Vós sois o meu Deus, eu vos darei graça. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarás. Vós sois o meu Deus, eu vos darei graça. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarás. Senhor, é minha fortaleza e a minha glória. Foi o meu salvador. Vós sois o meu Deus, eu vos darei graça. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarás. 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 Vós sois o meu Deus. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarás. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarás. Vós exaltarás.